Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Vamos lá gente, ânimo, coragem, vamos nessa. Eu sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje, como vocês podem acompanhar aí, é Raikai, poema em três versos. Você conhece o Raikai, já leu? Mas antes de irmos à nossa aula de hoje, vamos rever o que a gente viu na nossa aula passada. Na aula passada, nós lemos e interpretamos poemas a partir da identificação dos recursos expressivos, como onomatopeia, aliteração, assonância. Foi o que a gente viu na aula passada. E aí ficou uma pesquisa para vocês fazerem, onde vocês iriam pesquisar sonetos, raikais e poemas concretos e aí marcar um recital na escola de vocês. Espero que tenha sido uma atividade interessante e que vocês todos tenham curtido, tá gente? E aí vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. interpretar diferentes tipos de raikais, reconhecer a estrutura e aspectos temáticos desse tipo de poema, ok? Então vamos lá. Para começo de conversa. O raikai, gente, é um tipo de poema que teve origem no Japão, no século XVII, né? E encontrou representantes aqui no Brasil. Só chegou aqui no Brasil, tá certo? No início do século XIX, do século XX, certo? E poetas como Paulo Leminski, Guilherme de Almeida, Milô Fernandes, Alice Ruiz, são alguns dos poetas, né? Que aderiram a esse modo, a essa maneira de escrever poema. Ok? O poeta Matsu Bachô, né? É considerado o principal nome do poema raikaísta no Japão. Foi a partir dele, né? Que foi o percussor desse estilo de escrever poema, raikai, tá? Foi a partir dele que esse estilo de escrever poema se espalhou pelo mundo inteiro e hoje é conhecido e é um estilo, né? Que se firmou e que chegou para ficar. E que é uma delícia, né, gente? Quem não conhece, procura aí na internet, procura ler alguns raikais que você vai gostar muito e até produzir raikais, tá certo? Então, olha só. Raikai é uma palavra de origem japonesa formada por duas outras palavras. raikai, que significa brincadeira, gracejo, e kai, que significa harmonia, realização. Ok? A temática da natureza é característica do raikai tradicional, né? O poeta Matsu Bachô, lá do Japão, ele escrevia temáticas voltadas para a natureza. Isso no poema tradicional do raikai. Hoje, em um estilo mais moderno, o raikai, ele aborda outros temas, além da natureza, tá certo? Mas, originalmente, o tema era a natureza, certo, pessoal? Quanto às características, o raikai é um poema que apresenta apenas três versos, portanto, é um terceto formado por redondilhas, assim distribuídas. O verso 1 e 3, redondilha menor, cinco sílabas poéticas, e o verso 2, redondilha maior, sendo sete sílabas poéticas. Olha aí o exemplo, tá certo? Em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. Observe, né? Que as sílabas poéticas que estão divididas aí, mostra exatamente isso. O primeiro e o terceiro verso com cinco sílabas poéticas, e o segundo verso, aí, com redondilho maior, com sete sílabas poéticas, ok? E aí, quanto às características, os raikais são poemas objetivos, uma linguagem simples, né? Podem ou não apresentar um esquema de rimas e títulos, os temas mais explorados, o cotidiano e a natureza. Agora, veja, os raikais modernos, eles podem explorar outros temas, como amor, problemas sociais, sentimentos do eu lírico, dentre outros, tá certo? É bom a gente ter em mente essa clareza. Os raikais tradicionais, né? Eles abordavam temas voltados para a natureza, em especial se tratando das estações do ano. Eles estavam relacionados à primavera, ao verão, ao outono ou ao inverno. E os raikais modernos, eles abordam outros temas além desses, tá? Também não quer dizer que um raikai moderno não possa abordar temas da natureza. Pode. Agora, além desses temas, ele pode abordar outros temas também. Certo, pessoal? E aí, vamos a um exemplo, tá certo? De Vicente Mendonça, que diz o seguinte, leiam aí comigo. Pétalas de seda flutuam, fazem festa, borboletas. Veja que a linguagem é uma linguagem resumida, não é? É dizer muito em poucas palavras. Veja que cada linha aqui, uma estrofe com três versos, cada linhazinha dessa é um verso. E aí, veja, olha só, pétalas de seda. O tecido de seda, como é esse tecido? Imaginem aí, não é? É um tecido leve, que flutua, que vibra, não é? Assim como a borboleta, não é? A borboleta, já observaram uma borboleta voando, não é? Ela é leve, ela é elegante, ela é bonita, não é? Então, veja que aí há uma comparação entre a seda e a borboleta. Pétalas de seda flutuam, fazem festa, borboletas. Então, veja, o que é que você imagina, o que é que você pode construir a partir deste haikai? Veja que nós temos lacunas aí que vão ser preenchidas a partir da sua leitura, da sua percepção de mundo, da sua compreensão do que está sendo dito aí pelo poeta, ok? Então, vamos aí a um outro exemplo. Sem saudade de você, sem saudade de mim. O passado passou, enfim, de Alice Ruiz, né, gente? Então, olha só, esse haikai, né, como está aí já na sua característica, é apenas uma estrofe de três versos, porque cada linhazinha dessa é um verso. E veja que fala aí de sentimento, né? Fala de amor, né? Então, veja que é um haikai moderno, que explora um tema que vai além do tema atrelado à natureza, ok? E aí vamos a um outro exemplo. Probleminhas terrenos. Quem vive mais? Morre menos? Domilô Fernandes. Veja que aí há um questionamento sobre a existência humana, né? Sobre esse conflito entre viver, morrer, né? Como é que o ser humano se sente diante disso, beleza? E aí um outro poema de lenda de Jesus, que diz o seguinte. Cuidadoso o pai descascava a tangerina, perfumava a infância. Olha só, vê que coisa linda isso que está sendo dito aí. Veja, né? Cuidadoso o pai descascava a tangerina, perfumava a infância. Que infância? O cheiro da tangerina trazia para o eu lírico aí? Que tipo de lembrança, que tipo de sentimento? Será que o cheiro é capaz de nos remeter a algo da nossa infância, de algo que a gente viveu? Essa tangerina aí, por que tem esse cheiro de infância? Provavelmente o eu lírico, quando criança, costumava comer tangerina descascada pelo pai. E esse, né, esse gesto lhe traz boas lembranças desses momentos, né, com o pai, vividos com o pai. Ok? E aí, chegou a hora do nosso desafio, o desafio da hora. Mas antes, gente, vamos relembrar. Veja, o haikai tradicional, ele aborda temas relacionados à natureza. Em especial, temas que abordam uma das estações do ano, certo? O haikai moderno, ele aborda temas que fazem parte do cotidiano, da vida, temas de amor, temas que fazem parte de questões sociais, que fazem parte de um contexto social, tá? Então, os haikais, geralmente eles não têm título, certo? Mas também não quer dizer que um haikai não possa ter um título, pode ser que tenha. Também é uma outra coisa que a gente tem que estar ligado. E aí, o haikai, como a característica primordial, é um único verso, é uma única estrofe, desculpem, perdão. Então, é uma única estrofe construída por três versos. Cada linhazinha do haikai, a gente chama de verso. Esse conjuntinho de verso forma uma estrofe, ok? Então, vamos ao nosso desafio. Leia os haikais abaixo, das poetisas Alice Ruiz e Helena Ecolodi. Lado a lado, as árvores se olham e se desfolham, certo? O outro é, arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. E aí, letra A. Os haikais tradicionais abordam, geralmente, temas da natureza, considerando as estações do ano. Qual a diferença entre estes dois haikais? Qual a diferença entre um e outro? Eles abordam o mesmo tema ou eles tratam de temas diferentes? Ok, pessoal? E aí, na aula de hoje, nós interpretamos diferentes tipos de haikais e conhecemos a estrutura e aspectos temáticos desse tipo de poema. E aí, eu volto à pergunta da aula anterior. Todos os poemas são iguais? A gente já viu que não. Um haikai, por exemplo, é diferente de um soneto, que é diferente de uma poesia, aliás, de um poema concreto. Ok, pessoal? Aqui estão as nossas referências. O nosso muito, muitíssimo obrigada. Fiquem bem e até a próxima, gente. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.